Uma dona de casa foi atingida com um golpe de foice na cabeça pelo companheiro. Eu tenho Flávio Fernandes, que vai trazer detalhes ao vivo pra gente. Bom dia, Flávio. É isso, Jace. Bom dia mais uma vez. A mulher de 42 anos sofreu golpes de inchada na cabeça, desferidos pelo próprio companheiro, identificado como Joalisson da Silva, de 32 anos, com quem ela convivia há cerca de 10 anos. Inclusive, já um histórico de violência doméstica sofrida pela mulher, várias denúncias na Delegacia da Mulher de Santa Rita. E aí, na noite deste domingo, ele, movido pela fúria, ele que suspeitava que a mulher estaria o traindo, acabou discutindo com ela e desferindo golpes de inchada na cabeça da vítima, que foi encaminhada em estado grave para o Hospital de Trauma de João Pessoa. Este crime aconteceu no bairro de Vazia Nova, município de Santa Rita. A nossa equipe conversou com a médica Clarissa Rios, do SAMU, que conta como estava o estado de saúde da mulher no momento da ocorrência. Foi uma vítima de violência doméstica, infelizmente, atacada pelo próprio marido com uma machadada na cabeça. Ela perdeu muito sangue, muito sangue, mas agora já está controlado e nós vamos ver se o ferimento teve também lesão craniana. Da calota craniana foi só superficial, provavelmente teve lesões maiores. Avaliando ela, o estado dela. No momento ela está estável, mas perdeu, como eu falei, muito volume de sangue. É isso. Como vocês viram, a médica disse que ela tinha sido vítima de golpes de machadadas, mas, na verdade, foi uma inchada, a ferramenta utilizada pelo companheiro da mulher, o suspeito, que foi preso em flagrante, trazido aqui para a Delegacia de Homicídios da capital e se encontra, neste momento, na carceragem da central de polícia. Eu volto com você. Obrigada, Flávio. Olha só, violência e assaltos...